E nesse vídeo eu vou te ensinar a como resetar o seu smartwatch Redmi Watch 3 Active. Esse processo pode ser muito útil caso você não esteja conseguindo fazer a conexão, ele esteja com algum bug ou problema e o processo de reset pode resolver tudo isso muitas das vezes. Então eu vou te mostrar a como resetar se você já está conectado e também como resetar se você não consegue fazer a conexão. Então se você já está conectado ao aplicativo, assim como eu, você pode vir até a tela inicial aqui do seu smartwatch, arrastar de baixo para cima e apertar nesse ícone aqui. Aí você vai arrastar até lá embaixo em sistema e aqui você tem essa última opção redefinir dados que nada mais é do que o reset é de fábrica ou redefinição é de fábrica. Você aperta aqui em cima e aí basta confirmar aqui. Vejam que ele já desconecta automático aqui do aplicativo, aparece a logo da Xiaomi aqui na tela, ele já é resetado e como já estava conectado ao meu smartphone eu posso conectar aqui mais uma vez e conectar também e confirmar na verdade aqui no meu smartphone também. Aperta aqui em adicionar, aguarda aí um pouquinho, vou apertar aqui em tentar novamente e vejam lá, não deu certo, beleza? Então aqui no seu smartphone você também remove o seu dispositivo, vem até aqui em desemparelhar, confirma aqui e aperta aqui em continuar. Ele vai encerrar a conexão aqui com o aplicativo. Vejam só, já sumiu aqui, você também vem até o Bluetooth do seu smartphone, entra aí nas definições do Bluetooth, vem até aqui em detalhes e confira se o Redmi Watch 3 Active está desconectado. Se estiver aparecendo aqui, você aperta no nome dele, aqui nas configurações e vem até aqui em desemparear. Despareia mais uma vez, confirma essa desconexão. E agora pronto, você pode novamente conectar o smartwatch e fazer todo o processo de configuração com o seu smartphone. E para você que ainda não havia conectado, sabe que por essa tela você também consegue redefinir o seu smartwatch. Então se você colocou o idioma errado, não está conseguindo conectar, você pode arrastar aqui para o lado para voltar de tela, procurar aqui pelo idioma em português, português BR, aqui está, aperta aqui em cima e aparecendo esse código aqui para você. Você não faz nada, você só arrasta aqui para baixo e vem até esse ícone. Aperta em cima. E aqui você também tem a opção de, sobre o relógio, reiniciar, desligar, ou redefinir as configurações aí de fábrica. Basta apertar aqui em cima, confirmar e pronto. Agora novamente o seu dispositivo já está pronto para a conexão. Primeiro você vai conectar ele no Bluetooth do seu smartphone e depois aqui no aplicativo Mi Fitness. Já tem vídeo aqui no canal ensinando todo esse passo a passo. Vou deixar o link desse vídeo para a conexão com o Android aqui na tela e para quem tem iPhone passando aí também. Também estou deixando na descrição os links de onde comprei, de onde você encontra ele com o melhor preço, e link dos meus grupos de oferta e também outros vídeos interessantes aí para vocês. E claro, se você gostou do conteúdo aqui do canal, não deixe aí de se inscrever.